MAPETOP MAPETOP Chegando aqui na estrada Vamos ver se vira aqui Opa, que isso, já começou Agarrando a bala ali Eita puta Que isso Tentador Agora saiu Passar no asfalto direito aqui Não, 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 puta que o pariu Volta Isso Segunda marcha Opa, tem um rio ali na frente Aliás, um córrego Ó, cheio de madeira ali Eita Vai passar de boa Tá saindo a fumaça aí Da água evaporando aí Passando pelo diferencial do caminhão Terceira marcha Pode ter um posto Ou não É o combustível Vamos parar ali Reduzir pra segunda Primeira marcha Tem o tempo correto aí De passar a marcha No caminhão Se não passar Você tá doido Parar aqui Ponto morto Abasteceu com 311 litros de combustível Se eu consigo sair por aqui mesmo Vou ter que dar ré Eita, ó Foi de boa Segunda marcha Aproveitar aqui a descida Descida leve aqui De boa aí Pra ver de qual é do mapa E ninguém fala nada Ainda bem Bora lá Se o Wilkes estivesse aí Tá falando Mãe de merda Opa Ponte aqui Agora eu tenho que aliar Um caminhão certinho Se não Opa 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 Mapa top Eita Você é burro Batida Na ponte Passa certinho aqui Muito top Vou parar o caminhão aqui Mostrar o rio Olha que top Quem dera se o Euro Truck Simulator 2 Fosse igual a esse jogo Muito legal Muito top mesmo Vou tirar uma foto aqui F12 Padrão aí Do extinto Bora lá Primeira marcha Vamos seguir viagem Daqui a pouco Vou mostrar a visão De dentro desse caminhão Vamos ver se ele é top Dependendo do mod É uma bosta Tô gravando um vídeo Felipe Ah tá Ah você tá achando Que eu sou doido Você tá achando Que o botante Vai me recolher E levar lá Pro sanatório Lá Sai lá Eu tô fazendo igual O NetStock O NetStock entra na sala O cara pode tá Por exemplo O cara tá no banheiro Fazendo as necessidades especiais Aí ele começa a gravar Oh véi Que bosta O caminhão Deu uma gaysada aqui Bateu na árvore E virou Puta que o pai Eu já mirando aquela Os dois Os quatro troncos Ali pra atravessar Esse córrego Aqui Opa Vai De primeira marcha Mesmo Então entra E começa a gravar De boa Vou gravar aqui Pronto E vai Aí o assunto Às vezes nem é relacionado O que ele tá jogando Mas é Fica de boa Também É interessante Já que o cara É meio assim Né Eu não vou falar Que ele é doido Porque é sacanagem Ó Pedrinha Doido Ele não é Normal Também não é não Ô véi Top Muito Ó O rio Ali do lado Vou jogar Uma quarta Marcha Aqui O asfalto Aqui Nesse Nesse mapa Ele é todo Irregular Estreito Até demais Dependendo do caminhão Não passa aqui não Ou então Ligarra aí Nas paletas Da lateral Esquerda e direita Quinta Marcha Será que não dá pra Converter o mapa não? Dá Eu tenho um programa Que você edita E faz mapa Eu sei como que converte O veículo Para os espintares É cheio dos procedimentos O mapa dos espintares Para o Outro Não Aí não Se converter Para o Outro Ele não vai ter Essa física Vai ser aquele Bloco lá Sei lá Vai ser um barro Mais duro Que Como é que chama? Titânio Opa Chegando aqui na vila Porra Vamos embora ali Vamos passar aqui Vou ver se esse caminhão Tem a sexta marcha Só que aqui tem uma curva Brava Opa Opa Curva Reduzir para a quarta Terceira Segunda Marcha Freou Primeira Chegou a cabaninha Do pai Tomás Deixa eu parar Eu vou manobrar o caminhão Vou estacionar ele aqui Vou pegar o outro veículo Que eu peguei do mod Esse mapa aqui Ele aceita até Seis veículos Com mod Fora O que está estacionado Lá Lá no início Que é o original Do jogo Aviso aqui A parada Acho que Vou manobrar mais aqui Porque eu vou chegar Com os veículos Acredito que todos Aqui nessa parte Aqui está bom Apertou o freio de mão A tecla V Com o mouse Vai e desliga o motor Aqui Pronto Está de boa Eu falei que ia mostrar O interior Esse aqui não tem interior Mostra a cabine de cima Para você sair da visão Do Do que seria interior Né Aperta o número 1 Muito top Esse caminhão aqui É legal pra caramba Dá pra fazer umas trilhas Da hora Vou apertar a tecla F1 Vou mostrar o mapa Que é onde que eu passei Tem muita coisa Aqui O mapa é enorme É enorme entre aspas Não é tão grande assim Vamos virar o mapa Aqui Virar o mapa Vou pegar um veículo Aqui Usado É o veículo Que eu peguei Esse aqui é um monstro Parece um sapo Tem um trator velho Ali Trator de esteira Eu vou mudar de veículo Opa Esse bitelo Pelo jeito Esse aqui vai ser foda Passar no lugar estreito Ali da estrada Não vai rolar Eu vou pegar esse Esse crawler aqui Landcrawler Esse é top A parada Ele coloca Ali mais combustível Que aumenta a capacidade Tem um pneu dele ali O segundo também Eu vou pegar o pré-definição Aqui Então vamos embora lá Vou ligar o motor Tirar o freio de mão Aqui Colocar o bloqueio de diferencial E habilitar todas as rodas E vamos embora Eu vou ter que passar lá Abastecer ele Que ele está com pouco combustível E esse aqui É top Vou água Para tudo quanto é lado Esse aqui vai de boa Na segunda marcha Está indo bem Colocar a terceira Já passar aqui No corrego Eita Aguentou não Tem que ser primeira Eita Controle de embreagem Freio E acelera Sai de boa Vou colocar a segunda marcha Aqui Entrar aqui no posto Abasteceu aí 804 litros Dá para rodar bastante Embora Já volto aí Beleza Valeu O que é isso Ó Sai de fumaça Não Poeira Na ponte Opa Opa Puta Que pariu Que isso Deu um Paranauê Aqui Com Com O Crawler Aqui Ó Velho Tem uma estrada Aqui Vamos ver De qual é Dela Se é Que a gente Pode Dizer Que você Que é Uma estrada Você está Doido Vamos Bora Aqui de Egipe Passa de boa Moff Você está É doido Ó Muito top Segunda marcha Aqui Nossa Velho Ó Que está Doido Amigão Eita Primeira marcha Para subir Aqui Sei não Será que sobe Eita Porra Acho que não Tchau Tchau